O programa de hoje é aquele programa que eu faço todo final do mês, todo último domingo do mês falando sobre as melhores e piores leituras que eu fiz ao longo desse mês Bem, foi um mês bastante complicado, final de semestre eu tenho um monte de trabalho para fazer, então eu li muito pouco do volume que eu leio normalmente mas teve umas leituras bastante marcantes para bem e para mal como eu falo, já falei em outros vídeos o que eu coloco como melhor é realmente aquilo que eu achei muito legal, que eu gostei, que me empolgou mas o que eu coloco como pior não é necessariamente nossa, aquele quadrinho é uma porcaria mas são decepções eu sempre tento trabalhar justamente com essa coisa histórias que me decepcionaram por um motivo ou por outro e eu apresento aqui e eu já vou tirar o esqueleto do armário porque a pior leitura desse mês de novembro de 2023 foi História do Oeste e bem, isso aqui foi super polêmico teve um monte de gente que falou puta comigo porque como eu falo mal de História do Oeste um clássico dos quadrinhos e blá 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 super legal, a editora Seca está trazendo muita gente queria mesmo, eu mesmo queria ler porque tem uma proposta muito interessante e para quem viu o vídeo sabe o quanto a todas as ponderações que eu falei nenhuma das ponderações foi descabida ou sem embasamento tanto embasamento histórico quanto embasamento editorial e tal mas enfim, quem assistiu o vídeo ou quem ouviu direito o vídeo vai entender quais são os meus problemas com a obra Bem, História do Oeste foi feito pelo Enzo Calegari nos anos 60 ela é de 60, ela começa em 68 o Dino D'Antonio e o Renzo Calegari ela começa em 68 e vai até meados dos anos 80 e tal aqui no Brasil já foi publicado por algumas editoras e que tem uma proposta muito legal atravessar o século 19 de 1803 até 1890 quase acompanhando a trajetória de uma família acompanhando a trajetória de um clã durante esse século nos Estados Unidos proposta muito interessante sempre me chamou atenção, nunca fui atrás pelas dificuldades de encontrar a revista e, bem, Seca trouxe eu acho muito legal que traga cada edição tem três volumes e cada volume... e aí dá... vai dar uns 20 e poucas edições, né? são 75 no total bem, quais são as minhas críticas? eu me decepcionei com a... embora há uma criação de personagem legal que a gente se envolva e são personagens interessantes, pelo menos o protagonista inicial né, que é o... o carinho agora eu já até... até esqueci o nome foi no início do... no início do mês que... que eu li o Brett ele tem... é... esse... eu gostei mais dele do que do... do filho dele, né? das histórias que vão se desenvolvendo aqui a gente tem as seis primeiras edições vai de 1803 até 1840, mais ou menos construção de personagem, ótima acho bem interessante, bem envolvente você quer saber sobre ele e você teme pela vida e pelos... pelo que vai acontecer sobre os personagens porém, não gostei da forma como foi tratada da forma como foi desenvolvida essa visão muito eurocêntrica e colonialista do... do Oeste com os colonos sendo sempre os coitados que estão sendo... que só estão querendo encontrar seu lugar ao sol nos... nos Estados Unidos né, nessas... nessas terras... é... sem ninguém, né, as terras prometidas sem ninguém fazendo colônias e expulsando indígenas vários desses povos originários que são jogados daqui a... mais pros anos... mais pra segunda... segunda ou terceira edição começa a ter as... principalmente as reservas os povos estão sendo levados de um lado pro outro vai ser o início das guerras indígenas também que vai tomar todo o século... o século 19 tem o álamo, que é um... puto de um elemento histórico super importante mas... são colonos que foram massacrados pelos... é... pelos mexicanos poxa... o Texas, ele não pertencia aos Estados Unidos foram... foi sendo colonizado territorialmente ele é de vários povos originários depois... é... ocidentalmente ele foi... por... por acordos é... denominado como... pertencente à Espanha e depois pertencente ao Estado do México mas os colonos... né... ingleses... anglo-saxões foram sendo levados foram... criando suas casas no Texas e depois eles falaram... ah não... aqui é nosso meio que o que está acontecendo lá no... no Oriente Médio, né... Israel e Cisjordânia Israel fazendo colônias e de repente falaram nossa, tem tantos israelenses aqui acho que deveríamos chamar Israel tudo e acabar com a Cisjordânia né... são histórias, são ideias bastante parecidas e isso me incomodou e... mesmo... é... recebi críticas que eu não contextualizei direito a obra a obra de 68 poxa... nos anos 60 a gente já tem... embora... é... grandes livros que foram feitos nos anos 70 vão ser mais... diretamente... é... questionando essa ideia colonialista dos Estados Unidos a gente já tem historiografia, né... historiadores trabalhando essa... essa perspectiva a gente já tem o próprio cinema tanto em Hollywood nos anos 50 quanto a Itália ou a Espanha nos anos 60 antes de 68 fazendo essa... esse... essa... esse questionamento então... é estranho você ter um italiano fazendo simplesmente uma obra ufonista estadunidense sendo dos Estados Unidos e isso me incomodou ok... pode me incomodar um monte de gente mas isso me incomodou e... pegou pesado outra coisa que eu não gostei foi... é... alguns... a história correr muito rápido isso é uma crítica a narrativa existe um avanço muito rápido de alguns... de alguns momentos como a própria a expedição de Lewis e Clark isso é um problema narrativo isso é uma questão que poderia ser tratada de melhor forma como a gente critica várias vezes dessa... correria pra se resolver algumas coisas e ok... em algumas questões em alguns... algumas narrativas ou... alguns suportes de quadrinhos inclusive... as histórias podem ser mais concisas mas... a proposta de História do Oeste já era uma proposta um pouco mais... mais ambiciosa é um tipo de correria que vai... é... convergir... é... que vai acarretar num certo estrangulamento do tempo da história se História do Oeste se desenvolveu até 1890 a gente... pensando agora da história já fechada a gente tem da edição número 7 a edição número 75 se passando num período muito mais curto um equilíbrio muito ruim de... de divisão... de... de narrativa vai acabar... acabando... é... saindo a mesma coisa a própria transformação do Brett que é um personagem diferente do que a gente está acostumado a ver nas histórias de... em histórias de Velho Oeste o filho dele já entra num personagem diferente é uma personagem mais padrão então... mesmo que... não tenha essas críticas iniciais é uma coisa que fica meio cansativa e a... a versão da... da Saikan realmente ela tem... ela é muito legal três histórias ela tá numa versão... não é tão caro na verdade... ela tá num preço bastante acessível pensando que ela é colorida pensando que ela é... é... ela tem 300 páginas, né? são três histórias daquela edição mas... deve muito... e aí... todos esses... esses problemas que eu levando de... é... de contextualização poderiam ser amenizados com textos... é... complementares e uma edição que se pretende ser... é... definitiva ela precisa ter textos complementares melhores do que... basicamente propagandas que a gente tem nessas duas primeiras páginas e nessa... ilegível folha falando sobre o histórico editorial custa colocar um caderno a mais nessa... nessa edição pra cada... pra cada história que vai trabalhar em momentos históricos diferentes da história do Velho Oeste e isso é uma das coisas mais legais do história do Velho Oeste primeira viagem de... daqueles barcos a vapor pelos... pelos... os rios Mississippi e Missouri as primeiras... o próprio Alamo a viagem do Lewis e Clark as outras... é... questões com os... é... os... caçadores de pele e as companhias que vão ser... vão sendo criadas tudo isso são temas que o autor... trabalhou né... que foi o tema principal pro autor trabalhar que... fica meio perdido né... seria... é... pra uma edição... de banca ok... a gente aceita que... é uma história e você vai... se você se interessar você vai... você vai atrás ou você nem... se toca que aquilo lá realmente tem um... uma... pesquisa histórica por trás porém, numa edição definitiva falta texto complementar ele é essencial senão não é edição definitiva é só uma edição encapadora e tem também um problema de... de uma... colorização meio lavada na primeira edição não sei se esse é problema dos... da revista original né... que foi relançada lá pela... pela IFE na Itália enfim... tirado esse esqueleto do armário vamos falar das... leituras que eu gostei bastante e aqui eu vou... pegar Storm integral volume 4 do Don Lawrence essa aqui também é uma edição histórica essa edição... ela se passa... agora já nos anos... ela começa nos anos 70 mas é dos anos 80 lá na Holanda vai remeter a uma... é... ficção científica especulativa dos anos 50 uma mistura entre anos 50 e anos 70 com... é... um texto muito mais voltado agora nessa crônicas de Pandarv pra uma... uma construção mais fantasiosa o protagonista... ele... né... ele vai ser levado... pra... a história do Storm... ela começa na Terra... né... centenas... milhares de anos no futuro onde a Terra já não é mais aquela... ela já passou por alguns cataclismas que a sociedade foi... é... se transformou e a gente vai acompanhar através dos olhos né... por meio dos olhos de um... de um... astronauta do nosso... da nossa contemporaneidade bem... ele acaba se transformando num herói vai remeter muito às histórias lá da princesa de Marte do Edgar Rice Burroughs e tal nessa... depois de algum tempo eles... o Don Lawrence ele faz um... um rebranding na sua... na sua... no seu Storm e leva o protagonista junto com... junto com a companheira dele pra um outro cenário, pra um outro universo onde a física funciona de forma diferente a gente tem vários planetas a atmosfera ela atinge... né... ela permeia vários planetas os planetas são quase como continentes e o espaço é meio como um mar onde você pode surfar através de... é... barcos, avela... bizarros então... é... é interessante abrir... dá uma abertura muito grande pro Don Lawrence pirar completamente e aqui o volume 4 traz histórias muito bacanas o volume 3 faz essa transição e o volume 4 ele tá completamente imerso nesse outro... nesse outro cenário inclusive trazendo personagens e narrativas de outros universos que não é o próprio... o próprio Pandarf gostei, tô gostando muito de... de história a outra história é... são... dois quadrinhos um deles acho que ainda nem foi... nem saiu o vídeo é o BPDP Praga dos Sapos volume 2 esse aqui eu fiz... a... Mitos tá... tá lançando né... mas eu trouxe... o volume 2 especificamente eu tenho a versão em inglês e aqui a gente tem a continuidade do BPDP a mudança de... de base deles os conflitos internos dos próprios protagonistas, né... do... do grupo as... os problemas, as dificuldades as questões mais trágicas, mortes que ocorrem e mudanças o... Praga dos Sapos, qualquer coisa do Mike Minhola do mundo do Hellboy ele é muito legal, eu gosto bastante e sempre que eu volto pra esse cenário ele... me conquista mesmo então esse BPDP, Praga dos Sapos, Sapos volume 2 e... bem... logo sai o vídeo e pra fechar... uma outra obra... histórica mas muito pesada que é Notas sobre Gaza, do Joey Sacco a gente falou sobre colonialismo, né... na história do Oeste de certa forma Storm também tem um pouco de colonialismo e BPDP, se for pensar nas suas origens do Lovecraftianas que é muito... o próprio Lovecraft tem toda essa pegada bastante racista, né... do autor bem... tudo isso acaba envolvendo colonialismo e o Joey Sacco vai falar sobre Gaza ele vai falar sobre um evento que ocorre em 58 mas esse quadrinho, ele é um jornalista e esse quadrinho mostra a pesquisa dele tanto... da história de 58 mesmo um dos massacres que Israel faz em cima da faixa de Gaza como... uma história expandida que vai pra 48, quando Gaza acaba sendo criada quando os palestinos são expulsos de... do recém criado Estado de Israel para a Cisjordânia e para essa faixa de Gaza ele vai desenvolver todos os conflitos nesses últimos 70 anos de massacres que estão ocorrendo em cima dos palestinos e como acaba trazendo elementos que vão ser... vão explicar um pouco o que está acontecendo atualmente é uma leitura muito impactante porque ela é atual ela mostra inclusive o Joey Sacco indo fazer entrevistas com sobreviventes da época de 58 desse momento específico mas muitos entrevistados não querem saber de 58 eles sobreviveram àquela época mas e 64? e... e a década de 70? e a década de 80? e 2003? que é quando a revista está sendo... ou a história está sendo pesquisada todos esses momentos pessoas morreram e continuam morrendo casas são destruídas os palestinos estão sendo estrangulados e esses outros momentos? porque falar de 58 se... tudo isso ainda não acabou ainda continua está aí podemos ver na televisão o que está acontecendo todo esse genocídio sistematizado de expansão e morte que Israel está proporcionando em cima dos... dos moradores de Gaza mas isso acontece também na... na Cisjordânia embora não seja o foco atual enfim Notos sobre Gaza é um retrato muito interessante impactante para entender um pouco mais sobre esses... esses conflitos que estão ocorrendo enfim depois assistam o vídeo eu falo mais sobre ele esse foi Notos sobre Gaza Storm BPDP e História do Oeste espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui durante os comentários História do Oeste inclusive falaram que esse primeiro... essas primeiras edições o... o autor ainda está tateando é bastante compreensível né? ele está tentando sentir até onde ele pode ir o que ele pode fazer e que a história melhora a partir da edição 89 que é a própria... a próxima edição do... tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o próximo volume da Saikan então ainda não sei se eu dou continuidade compro o volume 3 ou não mas foram dicas interessantes que me passaram nos comentários enfim... vou ficando por aqui a gente conversa nos comentários espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo, assinem o canal assinem o canal assinem o canal do Presto Facebook me sigam no Instagram arroba Presto Gaudio onde eu falo sobre filmes e séries tem também o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal a trazer coisas novas por exemplo o link da Amazon ajuda as compras que vocês fizerem na Amazon teve o... no momento que esse vídeo está sendo ao ar teve o Black Friday mas acho que as promoções devem continuar me permitiu trazer histórias que não necessariamente estão na Amazon bem... BPDP você encontra por lá embora essa edição tenha comprado faz bastante tempo em algum sebo história... não lembro se tem na Amazon mas de vez em quando editora Tundra e ela tem a própria loja então vale a pena comprar pela... pela loja história do oeste vocês encontram pela editora Saikan e o Notas sobre Gaza espero que alguma editora tenha trazido pra cá mais uma vez enfim a Amazon ajuda bastante a trazer outras coisas que não são não tão necessariamente na Amazon e tem o Fortaleza Quântica o podcast onde amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos geralmente sou eu do Multiverso 38 conversando, fazendo entrevistas e dando várias recomendações procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro gregador de áudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos